Fala galera, ligado aqui no canal, tranquilo com vocês? Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui explicando porque que não tá tendo vídeo no canal Bom, eu tinha uma filmadora, era... não lembro agora qual que era, acho que era uma Sony Não, não era uma Sony, era uma filmadora normal, antigão, assim, que abria bagulho, pá, assim E ela quebrou e eu tava procurando atrás de uma câmera, pá E agora eu consegui, comprei essa câmera aí que é a Sony A3000 Que eu comprei de um amigo meu E vou voltar, ativa com o canal Então, esse foi um vídeo mais um aviso, assim Um videozinho mais pra aviso, pra vocês ficarem atentos, tá? Pra não só falar, ah, ele abandonou o canal, não É porque eu tava realmente sem câmera Vamos ver o que que vai dar Fala aí se a imagem tá da hora ou não, beleza? Valeu, fui!